Como é que um mundo capitalista funciona? Preste atenção. Se você pegar isso que eu estou dizendo, você não só vai prosperar, como toda a sua família, se você conseguir botar isso na cabecinha deles, eles vão prosperar. O adolescente, geralmente, ele vive de utopia. Eu vou te dar um exemplo. Eu, Verena Cordeiro, era uma pessoa que vivia de utopia. Eu sempre gostei da área de exatas. Só que por questão de paixãozinha de segundo grau, eu botei na minha cabeça que eu queria ser jornalista. Meu pai já vem no problema lá de trás. Ele, minha filha, não gaste dinheiro com esse curso. Salvador é uma cidade que não tem, só tem dois jornais. A gente não mora em São Paulo, minha filha. Eu não tenho dinheiro para mandar você, para ir para não sei aonde, para fazer não sei quantas línguas, para fazer estágio nessas televisões lá em São Paulo. Não faça. Pois bem, gastei meu dinheiro e fui atrás de finanças, porque era onde pagava melhor. E aí fiz uma carreira de 20 anos de carreira de finanças. O que é que eu quero te dizer com isso? Para de pensar no seu futuro como uma utopia. Ah, eu vou fazer o que eu gosto. É eu seguir meu sonho. Aí você vai fazer bibliotecaria, sei lá que banana é da faculdade que você vai fazer. Aí vai ficar desempregado. Aí depois está aí na rua. Ah, não, 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 o governo não presta. O governo não... Meu amor, isso é lógica. O mercado funciona diferente. Igual dizer, ah, um professor deveria ganhar mais do que Neymar. Pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar a economia. Entender o que é lei de oferta e da demanda. Faça o curso da rica na América. Para de viajar na maionese. Para de entrar na bolha da utopia da Disney, achando que você é especial, achando que você é rapunzel. Você não é rapunzel. Bibliotecário não ganha bem em nenhum lugar do planeta. Só se tiver um avena, meu primo do não sei o que, que fez um PHD. Para de viajar na banana da maionese. Para. Olhe o país que você mora e a demanda da profissão. Qual a profissão que está em alta, que o país precisa? Qual é a área que as empresas estão necessitando? Você vai facilitar a sua vida. Você vai facilitar o seu futuro. Para de viajar, de ir atrás de utopia, que está todo mundo lascado, sendo anticapitalista, fazendo baixaria na rua, quebrando lojas de empresários. Por quê? Porque viajou, sonhou demais, se atrapalhou. Você quer trabalhar em uma ONG, você quer ser assistente social e você quer reclamar que você não tem dinheiro para pagar o aluguel? Pelo amor de Deus, criatura! Para de sonhar! É uma pessoa que vira um anticapitalista. Professor vira... Por que professor é anticapitalista? Porque ele acha que ele merece. Ele acha que ele é melhor do que os outros. Ah, não, é porque o professor forma as pessoas. Não! A economia não funciona assim. Quem determina o valor das coisas é a sociedade. Se você determina, se você está disposto a dar 1.500 dólares em um iPhone, a culpa não é do capitalismo. A culpa é da decisão individual do ser humano. As pessoas preferem pagar para assistir Neymar jogar do que ir para a escola. É um fato. Você não vai mudar a história da humanidade. Pare de viajar com sua cabecinha de banana. As pessoas dão mais valor a Neymar. O Brasil é o país do futebol. Pare de achar que a culpa é de Neymar. Não existem culpados. Existe democracia. E em uma democracia, as pessoas querem assistir Netflix, comer brigadeiro, comer bolo de chocolate, ficar com a pança gorda e assistir Neymar. Ver a Copa do Mundo. Ver o BBB. Você vai culpar a Globo? Por que está todo mundo assistindo o BBB? E não está vendo um documentário na National Geographic Channel? Gente, essa economia. É lei de oferta e da demanda. Você está entendendo? Por conta, ó, a falta de educação econômica leva as pessoas a tomarem atitudes ruins para a vida dela, que vai refletir no futuro dela e ela vira um anticapitalista. Precisamos de melhores salários. Precisamos de melhores salários. baseados em que, criatura? Minha filha, com o que você trabalha, você que está nessa passeata? Você trabalha com o que? Eu sou socióloga. O meu filho, você ou tu que está nessa passeata, você trabalha com o que? Eu sou bibliotecário. Meu outro filho, você que trabalha aí, o que você faz? Eu trabalho na limpeza. Meu filho, e você outro que trabalha aí, você faz o quê? Eu sou advogado frustrado no Brasil. O que foi que aconteceu com a advocacia no Brasil? O que foi que aconteceu com a administração no Brasil? O que é que aconteceu no Brasil com o turismo? Excesso de pessoas formadas. As pessoas passaram a desvalorizar o conhecimento técnico. Ah, eu ia no médico, passei atendida, a secretária do médico era advogada. O segurança da minha rua era advogado. Excesso de advogado no mercado. O que é que acontece? Lei de oferta e da demanda. A profissão desaba. Por que médico é valorizado? Você já viu a quantidade de médico que tem num país? É a quantidade necessária? Você sabe por que é enfermagem valorizada aqui nos Estados Unidos? Porque falta enfermeiro. É isso que determina se você tem valor ou se você não tem valor. É o que a sociedade precisa. Se a sociedade precisa de pessoas para construir casas, quem trabalha construindo casas vai ganhar mais. Olha o que aconteceu no Covid. Lei de oferta e da demanda com relação a casas. Mais pessoas tendo acesso a crédito. Por quê? O governo foi porque você é especial, não. Não é porque a casa está bombando, não. É porque o governo americano, para motivar o consumo, baixou a taxa de juros. E mais pessoas tiveram condições de comprar a casa. Mais pessoas tendo condições de comprar a casa, o preço da casa sobe porque muita gente procurando. Poucas casas disponíveis no mercado. O preço sobe. Lei da escassez. Quanto mais escasso é o produto, mais caro ele é. Por isso que uma Ferrari é cara. Por isso que um Rolex é caro. Porque é algo único, especial. Tem poucas unidades. Estamos juntos? Só sei que vocês treinem. Lemfeito. Então, vamos lá.